Oi minha galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que é mais um Tu Responde Tem um tempinho que eu não gravo um Tu Responde Eu ainda vou gravar os desafios que eu fiz ano passado pedindo desafios pra vocês Mas pra isso teve muitos desafios, tipo pular de paraquedas e tal Que vai requerer um pouquinho mais de tempo pra mim, de tempo, muito tempo pra cumprir esses desafios Vamos lá responder as perguntinhas, fazer o Tu Responde sobre a minha dieta Gente, eu voltei em uma reeducação alimentar porque depois do carnaval eu bebi muito Nem bebi tanto, mas eu bebi, comi desregrada, tal, tal, tal Do Natal até o carnaval eu já fiquei legal Aí eu ganhei alguns 2, 3 quilinhos e decidi perder, além desses quilinhos, o que faltou perder ainda na minha dieta anterior Então no momento eu estou com 64 quilos e eu quero chegar aos 58 quilos Ou seja, eu tenho que correr pra perder 6 quilinhos aí E 6 quilos é muita coisa, gente, acredite em mim Eu tava com 61, 62, nunca ia muito pra cima disso Mas depois do carnaval, Natal, viagem e tal, aconteceu isso e... Mas não, eu não tô me desesperando Eu tô ainda com o cima maravilhosa Tomando meu corpo do jeito que tá, não tô esquentando não Mas eu quero comer mais saudável Um dos planos desse ano é ser mais saudável Então, bora responder as perguntas de vocês A Cintia Nunes perguntou Oi, Tuca, você faz alguma dieta específica ou faz reeducação alimentar? Gente, eu tô fazendo um mix da dieta paleo com uma reeducação alimentar A dieta paleo é uma dieta um pouquinho restritiva Por quê? No que ela consiste? A não comermos coisas industrializadas A dieta do paleo, ela tentar reproduzir a dieta que o ser humano fazia durante o período paleolítico Então, são carnes, frutas, legumes, algumas raízes Tipo, até arroz em algumas vertentes da paleo Pode e leite em algumas vertentes da paleo Eu ainda não transcedi ao ponto de cortar lactose Eu consegui reduzir muito o glúten Assim, eu como, às vezes, um pãozinho integral com glúten em uma refeição ou outra Porque pão sem glúten é muito difícil de achar aqui em Salvador E é muito caro, gente Então, vou comprar farinha de arroz pra fazer meu próprio pão sem glúten E se der certo, eu gravo receita Então, respondendo a sua pergunta, é uma mistura dos dois É meio que uma reeducação alimentar Porque eu tô melhorando a forma com que eu como E tentando comer, seguindo um pouquinho a dieta do paleo Como está sendo essa nova rotina? Manda beijo, adoro você Um beijo, obrigada pelo carinho Então, a nova rotina tá sendo um pouquinho puxada Porque se você passa uns três meses só comendo porcaria Quando você vai voltar, seu corpo tem sede por açúcar É como se você tivesse viciado em açúcar, em frituras, em gorduras Eu não sou muito de fritura, eu passo mal se eu como muita fritura Mas é como se seu corpo tivesse condicionado a sempre pedir mais e mais Por isso, então, é uma transição difícil Não vou mentir pra vocês que tá sendo fácil Não vou dizer pra vocês Ah, eu não comi um chocolatinho desde que eu comecei Às vezes eu vou, compro uma barrinha de Kit Kat Às vezes me vendo com guia, às vezes como sozinha Mas, gente, sabe? É... Mundo Sampaio Como está conseguindo passar pela tentação? Tipo, não comer doces, bolos Gente, banana É uma das coisas que mais me faz passar pela tentação Só quando eu tô muito atacada Que eu tenho que comprar algum chocolatezinho e tal, total E às vezes eu pego um meio amargo, mas quase nunca, gente Não vou mentir pra vocês Às vezes eu pego... Meu chocolate favorito é o Kit Kat Eu não abro mão dele, pelo menos uma vez por semana Mas... Passar por tentação, bolo, tal, total É o máximo a banana Joga nela por cima, bota no micro-ondas Beijo Docinho, docinho, docinho E um beijo Thay, que é a dona do Mundo Sampaio, que é um fã clube Thay perguntou qual é a minha fruta favorita A minha fruta favorita é kiwi Só que eu não como muito ele Porque é um pouquinho ácido Mas eu amo kiwi Júli Suziani Júli Suziani Você frequenta a academia geralmente e você tem domingo como dia do lixo? Beijos Gente, pelo menos uma vez na semana eu meio que me permito Não num dia inteiro, mas em uma refeição Comer umas besteiras Por exemplo, domingo passado foi aniversário da minha amiga Luisa E eu não ia, tipo, ir pro mexicano pegar uma salada assim E pronto Lá todo mundo comendo coisas que eu amo, comida mexicana Então, eu, claro, optei por um taco Que é com a farinha de milho Não é uma farinha de trigo Então já tá evitando aí o glúten Então, eu comi um taco Com bastante queijo e tal Mas eu peguei o de frango grelhado Então eu tô tendo, tipo, dentro do dia do lixo Eu tento não jacar tanto Mas em compensação eu comi uns churros Eu tava afim de comer uns churros Comi uns churros, gente E segui minha vida E a balança não saiu despirocando, aumentando loucamente, não As pessoas acham que se você comer um chocolate Um chocolate em uma semana Sua balança vai subir 80 quilos Claro que reduz um pouquinho Ou o corpo tava em um ritmo ou não Quem faz a dieta cetogênica Quem tá em cetose Isso corta a cetose Mas, não, é o meu caso Eu não faço dieta cetogênica Eu não passo nem pelo terceiro dia de dieta cetogênica Que é aquela dieta só proteica Mas, gente Cada um faz a dieta que quer Eu prefiro não me privar Porque também eu não vivo em função de emagrecer Eu falo muito sobre isso Porque é uma coisa que Primeiro vocês gostam muito Segundo o que eu também gosto de falar E a Julie também perguntou Se eu frequento academia diariamente Gente, não tô fazendo exercício físico Porque as pessoas que estão formando na faculdade Não tem um tempo Não adianta dizer Ah, basta gestar, não sei o que, não sei o que lá Você tem que ter prioridade A minha prioridade é me formar Então, se tudo der certo Talvez eu comece academia Mas, eu não tenho tempo E também não sou muito de academia Eu queria ver uma atividade física Que fosse um pouquinho mais relax Você faz algum tipo de dieta com sementes naturais Tipo nozes da Índia O que você acha dessa semente? Nunca ouvi falar sobre nozes da Índia Não faço dieta com sementes naturais Eu não sou muito, tipo, de acreditar em Gooseberry Muita gente fala Ai, deu certo comigo Tal, tal, tal Mas eu acho que, tipo Tiro no infinito Pode dar certo ou não Eu prefiro mudar toda a alimentação Não confiar só em uma coisinha Uma frutinha Uma coisinha Como se aquilo ali fosse Resolver o problema da humanidade Essa foi a blog Lolita Girl Que perguntou Isabela Melo Tuca, como é feita a sua dieta? Você segue uma dieta passando por uma nutria Ou faz por si só? Beijos Beijos, minha linda Gente, eu quero mandar beijo pra todo mundo Que tá pedindo perguntas É que são muitas perguntas Eu quero responder todo mundo Então eu tô meio que correndinha nesse vídeo Mas obrigada pra todo mundo que participou E sim, Isabela É, eu fazia uma dieta com a Nutri Soraya Nunes Só que minha vida ficou muito louca Eu não consegui voltar lá na Nutri Eu inclusive mandei uma mensagem pra ela Falando Ai, a gente precisa marcar Não sei o que Mas, por enquanto Eu tô fazendo uma reeducação alimentar Com base no bom senso Não tô fazendo contagem de caloria Eu também acho isso muito Sei lá, gente Muita gente usa contagem de caloria Contra si Tem gente que come tipo Dois chocolates o dia todo No almoço Não toma café da manhã E pronto Tá dentro das colorias E eu não acho que isso seja saudável Eu não quero só emagrecer Eu quero ser uma pessoa saudável Então eu quero voltar à Nutri sim E minha dieta não é bem por conta Mais ou menos em base De tudo que eu já fiz com a Nutri Mas inserindo carne Que da última vez Eu ainda era vegetariana Quando eu fui na Nutri Quantos quilos eu ainda pretendo perder? Seis quilos Bastante, gente Ó Meu quarto já tá ajudando Já tá uma sauna aqui Tuca Sampaio FC Você acredita em chás emagrecedores? Qual você recomenda E que realmente funcionou na sua dieta? Gente, eu usei o Flatton Tea Que é um chá Que ele desincha muito o corpo Ele não emagrece Você não vai ficar tipo Uau! Emagreci Ele só vai tirar um pouquinho Do excesso de líquido E te dar um pouquinho mais De disposição pro dia a dia Então eu gostei bastante desse chá Mas eu não acredito Tipo Ah, aí Tome o chá branco Você vai emagrecer Não sei quantos quilos Tomando chá verde Você vai emagrecer tantos quilos Eu não acredito Eu acho até um pouquinho perigoso Porque tem alguns chás Que aceleram muito o metabolismo E pra quem é cardíaco Tal, tal, tal Não é tão interessante assim Se BTA Oi, Tuquinha Adoro maçã Nananana Pergunta Você faz sua alimentação Somente contando a questão Das quilocalorias Ou se preocupa em contar também Essas calorias divididas De acordo com as necessidades diárias Dos macronutrientes É trava-língua, amiga Entendi sua preocupação E o que você acha Dessas dietas Sem glúten Sem lactose Que tal E tal muitas pessoas fazem Pois nem todas as pessoas Precisam eliminar isso Somente as que realmente Tem algum tipo de intolerância Eu tenho intolerância A lactose E eu tenho Eu não tenho intolerância A glúten Mas o glúten O que acontece Ele acumula na parede Do intestino E faz com que a absorção Dos seus nutrientes Seja um pouquinho mais demorada Fazendo com que você engorde Eu acho assim A lactose É uma coisa Uma proteína Muito importante E eu acho que Tipo você sair Ah hoje eu vou cortar lactose E pronto Acabou Não é assim Eu sei que grande parte Da população É intolerante A lactose Em algum nível O ser humano É o único ser Que bebe leite De outra espécie Então não venham Me perguntar Se eu acho Que isso é natural Eu não acho Mas eu bebo leite Eu acho chocolate A coisa mais incrível Do mundo Eu amo queijo Então dane-se A culinária Tá aí pra isso Agora Quanto a caloria Eu não faço Montagem calórica Por dia Eu como Até saciar a fome Não me empanturrar Então eu tento comer De três em três horas E eu como Tipo no lanche Da manhã Digamos Todo mundo fala Que você pode comer Não sei quantas calorias Eu como uma banana Eu tô com fome ainda Eu como outra coisa Gente Eu não vou ficar com fome Não pelo amor de Deus Eu acho que O ser humano Tem uma coisa Chamada Instinto E o nosso instinto É de autopreservação Se você sente fome Você tem que comer E pronto Então eu acho que A nossa dosagem Veio com a nossa natureza A gente tem uma coisa Chamada gula Que faz com que A gente coma mais E coma errado também Então eu tô tentando Comer saudável E atentando realmente De manhã O horário que eu vou ter Uma correria maior Então o café da manhã É um pouquinho mais reforçado Meu lanchinho da manhã Geralmente é um suco Eu não sinto muito fome No lanche da manhã É um suquinho de laranja E tudo mais Meu almoço também É uma carninha Uma saladinha Às vezes arroz integral Às vezes não Às vezes é só carne e salada Meu lanche tal, tal Eu já tô dando spoiler Dos próximos vídeos Que vão vindo Mas assim Minha alimentação é regrada Não penso em caloria Nem em macronossidante Não, não, não Eu tô fazendo uma dieta De reeducação alimentar Lalinha Cristine Você consegue fazer a dieta Sem atividade física? Eu tô fazendo Emagrece mais devagar Mas é o que tem pra hoje Gente Eu não tenho um tempo mesmo Talvez depois das provas Em março Eu consiga fazer Mas minhas provas Acabam lá pro final de março E depois em alveda Ramarine Ramos Oi, Tuka, sua linda Gostaria de saber O que te motivou a emagrecer Quais foram as suas dificuldades No início Beijos, lindona Não vou mentir pra vocês Eu tava muito feliz Com o meu corpo Eu com os meus 67 quilos 68 Como eu comecei Mas O vídeo As fotos Meu trabalho Me estimulou a emagrecer Porque eu não tava gostando Do que eu tava vendo Nas lentes O que vocês tão vendo aqui, gente Não é real Eu fiz A lente Pega uma imagem 3D E faz isso, ó Achata Então vocês veem Uma imagem plana minha Você não vê uma imagem Redondinha Do jeito que eu sou Meu rostinho é bem mais fino Do que isso Que aparece pra vocês Por mais que eu faça Um contorno pra disfarçar A luz também Dá esse efeito De aumentar Então O que acontece É que A imagem Que tava refletindo Não tava me agradando Tanto nas fotos Quanto nos vídeos E isso me estimulou a emagrecer E também a saúde Me estimulou Não Eu não tava no sobrepeso Eu começo Em 62 Em 63 Eu tava no peso normal Mas se eu engordasse Uns 2kg Eu entrava no sobrepeso Isso também me estimulou Um pouco Apesar de ser larga Minha estrutura física É tipo de Realmente Mulher brasileira Eu tenho muita bunda Muita perna Eu sou toda larga Quadrada Ainda assim É Eu tava pesadinha Pra o meu peso ideal Tava gordinha mesmo É Jéssica Silva Oficial Oi amores Oi amores Beijos Beijos Jéssica Quero saber se você está bem Com você acima de tudo Como eu falei Gente Tô muito feliz com meu corpo Comigo Eu não fico muito noiada Eu não fico em depressão Eu preciso emagrecer Então vou morrer Eu não sou desse tipo de gente Eu também não me privo De postar foto de biquíni Vocês veem lá no meu Instagram Foto minha de biquíni Então eu não me privo De tipo Me amar do jeito que eu sou Acho que cada um Tem que se amar do jeito que é E pronto E a partir do momento Que você se aceita Do jeito que você é Você vai conseguir mudar As coisas que você não tá gostando Se você não se aceita Você vai querer um resultado imediato Vai ficar nervosa Vai ficar ansiosa E quem fica ansioso Geralmente come mais E não vai focar Vai subir na balança todo dia E vai dizer Ah eu não tô emagrecendo Vou comer mesmo essa zorra E não é por aí Que a gente deve seguir By Bruna Abril Como faz para não se sentir Tanta fome à noite Tem dias que não consigo Manter o foco o dia todo Mas tem dias Que dá vontade de devorar Tudo que tem na geladeira Aí vou e como que não devo E isso é uma das coisas Que me faz Me sentir mais saciada à noite Eu encho minha barriga de água Assim tipo Esse horário Agora são 1h22 da manhã E provavelmente Eu talvez estaria Atacando a geladeira Mas eu bebo Um copo desse Acho que tem 500ml E eu bebo um copo desse Tipo A cada meia hora De verdade Tô bebendo os quatro 5 litros de água Por dia Pelo calor Mas eu me forço A beber tipo Um copo desse No máximo A cada uma hora E também Uma ideia muito legal É você ter uma refeição À noite Um pouco mais proteica Porque proteína Dá sacerdade Não é que tipo Ai só vou comer proteína De noite Não Mas em vez de você comer Tipo Um pãozinho Com queijo Um pãozinho integral Com queijo Você come um pãozinho integral Com um peito de frango Grelhado Digamos assim Porque esse peito de frango Vai te deixar Mais saciada Até o longo do dia Gente Isso é a minha experiência Não sou nutricionista Mas é o que tem dado certo Comigo Então Eu como um peitinho de frango Magro Uma saladinha E já tô E já tô Tipo empanturrada Pro resto do dia Então é isso gente Essas foram as perguntas Um beijo pra todo mundo Que participou Se você quer participar Dos novos vídeos de perguntas Me sigam nas redes sociais Vou deixar todas elas aqui Eu sempre peço As perguntas por lá Então sigam lá E fiquem de olho Pra receber todas as novidades E ver tudo o que tá acontecendo No meu dia a dia Se inscreva também aqui no canal E dê o seu joinha pra mim Pra me ajudar na avaliação Desse vídeo E gravar mais vídeos Sobre dieta pra vocês E se inscreva no canal Pra receber todos os novos vídeos Direto no seu YouTube Um beijo Até os próximos vídeos E tchau, tchau